Ele é a minha dor, ao nosso coração, o sangue do Teu rei, a Tua bênção. Riqueza sem mais, edifina o Tua, consenso em nós, Senhor. Riqueza sem mais, edifina o Tua, consenso em nós, Senhor. Riqueza sem mais, edifina o Tua, consenso em nós, Senhor. Oh, faz eu esquecer da imagem de Jesus. Riqueza sem mais, edifina o Tua, consenso em nós, Senhor. Riqueza sem mais, edifina o Tua, consenso em nós, Senhor. Riqueza sem mais, edifina o Tua, consenso em nós, Senhor. Riqueza sem mais, edifina o Tua, consenso em nós, Senhor. Riqueza sem menos, edifina o Tua, consenso em nós, Senhor. Riqueza sem menos, edifina o Tua, consenso em nós, Senhor. Riqueza sem menos,ặcos em Senhor.